Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Salve, salve, meus amigos! Sexta-feira, 26 de agosto de 2022, está no ar mais uma edição do TVC Agora, em novo horário, por conta da propaganda eleitoral gratuita. Ao vivo também, na Cultura FM e, claro, nas redes sociais, jpnews.com ou facebook, seu Israel. Já quero antecipar, facebook.com barra cultura TVC, facebook.com barra jpnews.ms. Vamos aos destaques do programa de hoje. Eleitores de Três Lagoas com dificuldades de leitura e também na escrita fazem questão, sim, de participar das eleições votando. Enxame de abelhas ataca a família no Jardim Eldorado. E é no dentro do programa de hoje, porque há poucos, um teto de gesso desabou em uma academia. Aqui em Três Lagoas, duas pessoas ficaram feridas, foram socorridas. Então, daqui a pouco, toda a informação deste acidente que aconteceu agora de manhã em uma academia aqui de Três Lagoas. Também tem a Casa é Sua, também tem RCN Sports e o melhor de tudo, o sorteio do Pix Verde e Amarelo. R$ 1.200,00, iremos sortear daqui a pouco. Então, não saia daí, porque o TVC agora está no ar e no programa de hoje você vai saber também. Olá, Israel. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o TVC agora. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer informação sobre um furto que aconteceu aqui na cidade de Três Lagoas. Bandidos furtaram toda a fiação elétrica de uma residência. Já, já, os detalhes. Olá, Israel. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco, no TVC Agora, a gente vai falar de Hitbox Projeto Verão. A gente nem saiu do inverno, mas a gente já está focado no corpinho do verão, viu? Fica por aí, que daqui a pouco você entende a informação completa no TVC Agora de hoje. Está no ar pela TVC HD. TVC Agora. TVC Agora. Antes de tudo, eu tenho sempre que agradecer a sua companhia. Muito obrigado por você estar aí na sua casa, sintonizado no Sinal Digital 13.1. Muito obrigado por você que está conduzindo o seu veículo, dirigindo pelas ruas de Três Lagos, mas sintonizado no rádio, Cultura FM. Muito obrigado por você que está aí do outro lado, no seu smartphone, no seu tablet, ou até mesmo no seu computador ali, acompanhando o TVC Agora pela rede da internet, pela rede social Facebook. Bora começar o nosso programa, como eu avisei, daqui a pouco a gente vai trazer toda a informação de um acidente que aconteceu agora de manhã em uma academia aqui em Três Lagos, onde o teto de gesso desabou. Duas pessoas ficaram feridas. Então, daqui a pouco, a nossa equipe de reportagem está no local desde o início, que soubemos aí deste acidente. Então, daqui a pouco, a gente traz toda a informação deste acidente. Porque agora a gente continua no setor policial, porque bandidos furtaram mais uma residência e, dessa vez, levaram a fiação à caixa de energia. Rapaz do céu, que coisa, hein? Rodrigo Lucas. Pois é, Israel, fazia tempo que a gente não falava sobre esse tipo de furto, né, que voltou a acontecer aqui na cidade de Três Lagos, o furto de fiação. Ontem, a polícia militar foi acionada até um bairro aqui da cidade de Três Lagos para atender a ocorrência de furto. De acordo com a vítima, um homem de 35 anos, ele disse aos policiais que ele acordou, ele saiu da sua residência, né, e quando ele foi ligar a luz, não tinha luz. Por quê? Porque os bandidos furtaram toda a fiação elétrica da residência e o relógio de energia, né? Ele imediatamente ligou para a polícia, a polícia foi até o local e ele veio até a delegacia de pronto atendimento comunitário de Três Lagos e registrou aí um boletim de ocorrência. Fato é que a polícia está investigando para tentar encontrar quem possa ser o autor ou os autores destes furtos que estão acontecendo aqui na cidade de Três Lagos de fiação elétrica. A gente fala sempre aqui, né, Israel, que sempre tem gente que rouba, tem aquela pessoa que compra também, né? E lembrando que receptação é crime, então você que tem o seu empreendimento aqui na cidade de Três Lagos que mexe com essa comercialização de fios, né, toma muito cuidado. Tem que saber da procedência, porque senão o problema pode ser para você. Por isso que a polícia está realizando várias diligências aqui na cidade, juntamente com a prefeitura, fiscalizando esses empreendimentos para tentar coibir a ação dessas comercializações de fios de maneira incorreta que está acontecendo aqui na cidade de Três Lagos. A polícia este ano realizou algumas diligências, juntamente com a prefeitura. Vai voltar a acontecer essas diligências novamente, né, até para coibir essas ações que estão acontecendo aqui no nosso município. Fato é que o morador ficou no prejuízo e agora a polícia vai tentar investigar para tentar achar o autor ou os autores deste furto. Israel, volto com você ao estúdio. Tá certo, Rodrigo. Obrigado pela informação aí do setor policial. Gente, que coisa, hein? Que situação. O trabalhador vai, trabalha, conquista, investe e aí vem aí o cidadão à toa e leva na maior aí, na mão grande. Bom, agora você que quer economizar muito, vem para o liquidação de aniversário da Giga. Descontos de até 50%. Veja só. Caixa organizadora preta por R$ 39,99. A balança de cozinha digital só R$ 29,99. Orc Garrick Blinox apenas R$ 39,99. E você ainda pode parcelar suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Ofertas válidas até o dia 31 de agosto ou enquanto durar os estoques. Liquidação de aniversário Giga. A gigante do seu lar. Você já percebeu que já começou a propaganda eleitoral, né? Pois é. Agora veja só, 5,84% do eleitorado de Três Lagos sabem apenas ler e escrever. E outros são analfabetos. Mas, mesmo assim, parte deles fazem questão de votar. A reportagem é da Ana Cristina. Nas eleições deste ano, 88.165 eleitores estão aptos a ir às urnas em outubro para eleger presidente, vice, governadores e vice, senadores, deputados federais e estaduais. Dos 88 mil eleitores, 53% são mulheres e 47% homens. A maioria do eleitorado, 29,34%, tem ensino médio completo. Ensino fundamental e incompleto aparecem em segundo lugar, com 23,68% do eleitorado. Seguido por 14,99% com superior completo e 13,25% com ensino médio incompleto. Ensino fundamental completo representa 6,93% dos eleitores e superior completo são 5,98% do eleitorado. Ler e escreve são 3,78% dos eleitores, o que representa 3.335% e analfabetos são 2,06%, o que equivale a 1.818 pessoas. Apesar de parte dos eleitores não terem frequentado a escola, alguns aprenderam a ler e a escrever e fazem questão de comparecer no dia das eleições para escolher os seus candidatos. Aos 73 anos, seu Nercid conta que nunca frequentou uma escola. Nunca estudei. Aprendi assim, através de amigo que me ensinou, eu aprendi um pouco. Você lê e escreve? Eu sei ler, eu sei escrever, eu faço conta. Seu Nercid conta ainda que não teve oportunidade de frequentar a escola diante das dificuldades na época. É, porque não tinha chance. A gente foi nascido e criado na roça e meu pai era de 1906. Quando nós chegou a idade de estudar, ele ainda tinha uns 50 e poucos anos. E ele era meio tipo bulgre, índio, mais ou menos naquele ritmo. E ele, muito sistemático, falava que o filho dele não ficava para a casa dos outros. E lá não tinha escola naquele tempo. Eu estou com 73 anos. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, quantos anos ficou para trás? Aos 73 anos, seu Nercid não tem mais a obrigatoriedade de votar. Mas diz que faz questão de comparecer nas urnas para escolher os seus representantes. Faz questão de votar. Por quê? Para votar contra algum candidato. Para votar contra algum candidato. O aposentado Sebastião, sobrinho de Andrade, também não estudou. Mas sabe ler e escrever um pouco, né, seu Sebastião? Bem pouquinho, sei. Bem pouquinho. O primeiro ano só. Porque lá na fazenda, a gente nasceu criou lá, não tinha estudo. Daí eu mudei para cá. Aí estudei aqui na Santa Luzia, ali, um ano. É, também estudei isso. Hoje já dá para votar? Ah, se Deus quiser. Vixe, eu tenho que votar. É meu prazer. O senhor faz questão de votar? Eu faço questão de votar. Por quê? Ah, sei lá, porque eu acho que é o dever da gente, né? Na minha opinião, é isso, né? Hoje, faz questão de votar. É isso mesmo. É um dever da gente participar das eleições votando. Escolha bem os seus candidatos e respeitem a opinião, né? Dos outros, né? A opinião diversa da sua, tá certo? Diretor, 992344539 é o WhatsApp do TVC agora. Manda para cá a sua mensagem, manda a sua selfie, manda a sua nota de áudio. Participe. Eu vou te responder aí com o link da promoção Pix Verde Amarelo. Você vai preencher para hoje, já não dá mais tempo, porque daqui a pouco sorteio de R$ 1.200, é isso mesmo. R$ 500 para você, telespectador barra ouvinte. R$ 500 para você, que é cliente das lojas participantes. E R$ 200 para o vendedor que dê aquele atendimento nota mil. Então é daqui a pouco, mas já participa para a semana que vem, tá bom? Vamos combinar assim. Todo mundo está reclamando da falta de dinheiro. Nós estamos querendo aí fazer um Pix de R$ 500 para você e você não quer participar? Não dá para entender. Então, ó, participe você também, tá certo? 992344539. Não sai daí não, porque no próximo bloco tem a previsão do tempo, dica para a sua saúde bucal também, hein? Esperando. Você planejou que esse ano seria diferente, que você ia aprender coisas novas, planejou estudar, mudar de área ou planejou conseguir seu primeiro emprego. Você planejou outra vida. Mas mais importante que planejar é colocar seus planos na prática. E você pode começar agora mesmo com o Senai, onde você vai aprender na prática, vai trabalhar e realizar tudo isso na prática. Senai. Matrículas abertas. Última semana com liquidação de aniversário na Giga. Ainda dá tempo para você aproveitar descontos de até 50%. Garrafa Magic Pump, um litro por R$ 49,99. Escorredor de louça arco, só R$ 24,99. Colchonete PET, 70 por 60, apenas R$ 32,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros nos cartões. Última semana da liquidação de aniversário da Giga. A gigante do celular. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de R$ 84,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap e cedendo o direito de resgate. Compre e acredite que vai ganhar e eu vou comprar de novo. Compre que vale a pena e tu ganha. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.000. No primeiro sorteio, R$ 5.000. No segundo, R$ 10.000. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, a Renault Captur. Turco, zero quilômetro, mais R$ 10.000. Isso mesmo, um Captur, mais R$ 10.000. MS Cap e ajude e concorra. De volta com o TVC Agora desta sexta-feira, 26 de agosto. Imagens da rua Oscar Guimarães. Para você que está na TVCHD, para você que está nas redes sociais. Uma manhã quente, 29 graus. Está registrando os termômetros na cidade das águas. Céu limpo e a umidade relativa do ar em declínio. Então, prepare-se para mais uma tarde seca aqui em Três Lagoas. Já que estou falando de tempo e temperatura. Vamos saber, então, como é que fica a previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagoas. E, claro, as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta sexta-feira, a previsão é de sol o dia todo, sem nuvens no céu. Com a noite de tempo aberto. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 15 graus e a máxima de 30 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 21 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 15 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 29 graus. E hoje, sexta-feira, 26 de agosto, é aniversário da nossa linda morena, capital de Mato Grosso do Sul. E é para lá que nós vamos com o repórter Geliel Oliveira, hoje, que está aí no plantão do feriado municipal, que não é meio feriado. Mas, Geliel, conta para a gente aí dessa operação. Muito bom dia. Muito bom dia, Israel, primeiro a mim. Feliz aniversário aí, a tal morena, que a gente está comemorando agora. Estou no lugar da Glorinha hoje, ficou de folga, eu estou aqui com vocês. Mas, olha, as investigações da Secretaria Nacional Antidrogas, realizadas de uma forma conjunta, terminaram com a prisão de homens apontados por formarem parte de uma milícia de pistoleiros de aluguel. O bando, conforme é divulgado, seria responsável por mais de 110 execuções na faixa de fronteira. Ela está lá em Ponta Porã com Pedro Juan Cabaleiro. O trabalho investigativo vinha sendo realizado há vários meses e tinha como premissa as características semelhantes em outros crimes de pistolagem. Diante dessas evidências, os agentes especiais fecharam o cerco e chegaram aos homens apontados como chefes de milícia. Entre eles, o brasileiro Mário David, de 31 anos, e os paraguaios Walter Ramon Duarte, de 32 anos, e Carlos Henrique Centurion Sosa, de 27 anos, são apontados como esses chefes da organização criminosa. Eles, inclusive, são atribuídos os crimes de pistolagem na fronteira, especialmente em Pedro Juan Cabaleiro. Na residência onde eles foram presos, os policiais encontraram muitas armas e munições, além de artefatos utilizados nos crimes, como as máscaras, luvas e porções de maconha e também cocaína. Foram apreendidos um verdadeiro arsenal, dois cifres da marca Taurus, cano 38 especial com mira laser, duas escopetas AKSA, calibre 12, revólveres de várias marcas e calibres, caixas e mais caixas de cartucho, pistolas Magnum 44 e 38 especial, além de duas pistolas da marca Glock Gen. Também foram encontrados rádios amadores de longo alcance e dezenas de aparelhos celulares, que, inclusive, serão policiados para verificação de conteúdo. E na residência, usada como esconderijo, também foram encontrados dinheiro nas moedas de dólar, guarani e real. Com a prisão desses acusados, a polícia agora trabalha para desvendar vários outros crimes de pistolagem ocorrido em Pedro Juan Cabaleiro e nas cidades do departamento estado de Amambai nos últimos meses. Obrigado, Israel. Daniel, mas hoje é sexta-feira, hoje o pessoal já está mais tranquilo. Qual que é a boa aí na capital nesse feriado prolongado e também na véspera do final de semana? Olha, a capital hoje está com diversas programações, inclusive está rolando já algumas coisas aqui na capital, lá no centro de convenções, mas além do aniversário de Campo Grande, também a gente tem a agenda no município lá de Bonito. O governador também incluiu a abertura oficial do 21º Festival de Inverno de Bonito, o evento tradicional na cidade, e vai voltar a ser realizado após dois anos de pandemia da Covid-19 e acontece lá na Praça da Liberdade, no centro da cidade. A programação para a noite de abertura ontem contou com shows nacionais do cantor sertanejo Daniel e de artistas sul-matogrossenses. O SENAC de Mato Grosso do Sul participa dessa 21ª edição do Festival de Inverno de Bonito e nessa sexta-feira e sábado, dia 27, o SENAC vai realizar oficinas de gastronomia gratuitas que vão ser apresentadas na Cozinha Show, montada especialmente para proporcionar aos visitantes o acompanhamento da produção e o passo a passo de diversas receitas. Só lembrando que esse evento vai até o dia 28 de agosto com muita dança, arte e música, incluindo shows de Ira da Vanessa da Mata, Daniel, Gabi Amarantos e todas as atrações são, olha, de graça. A entrada franca não precisa pagar nada, então é o Festival de Inverno lá de Bonito. Aqui em Campo Grande também a gente tem a notícia que o desfile cívico, que assim como o Festival de Bonito ficou aí dois anos sem aparecer, vai acontecer no domingo. Os preparativos já começaram aqui na capital, diversas ruas começaram a serem interditadas hoje para que essa programação ocorra aí ao longo do final de semana, Israel. Arthur Geliel, muito obrigado pela sua participação, porque agora eu tenho um recado para você que quer ficar com um sorriso maravilhoso. Sorriso, inclusive, é o seu cartão de visita, está aqui ao meu lado, doutor Yasmin. Obrigado por ter vindo. E hoje nós iremos falar de estética bucal, é isso? Isso, gente. Lá na clínica realizamos facetas, clareamentos e também uma novidade, Israel, botox. Chegou. No dente? Não, no rosto. Ah, tá. Não, mas o botox é usado também para tratamento de ATM. Ah, é? É. Olha aí, está vendo? Vivendo e aprendendo. Então você deve procurar a Odonto Compre. Eu tenho curiosidade sempre no clareamento. Eu gostaria de fazer, mas tenho medo. Não precisa medo, gente, é tranquilo. Será? Pode ser que dá um pouco de sensibilidade, é normal. É esse o meu medo. Mas dá para associar o de consultório e o caseiro. Olha aí, está vendo? Então procure a Odonto Compre e Converse com a doutora Yasmin. Tudo sobre botox para você ficar bonitão com a pele, ó. Trincada. Tic, os dentes limpos, claros e ó aquele sorrisão. Odonto Company. Dois consultórios. Dois consultórios. A unidade 1 na Capitão Unito Mancini, 320. A unidade 2 na Rua Bruno Garcia, 594. Tá certo. Obrigado, doutora Yasmin. Eu que agradeço, Israel. Um bom final de semana. Obrigada para você também. Clínicas Odonto Company, a maior clínica odontológica do mundo. Bom final de semana. Obrigada. E a gente segue por aqui. Apesar de Mato Grosso do Sul registrar chuvas acima da média histórica, Paranaíba foi o município do estado que menos registrou chuvas. Alex Santos. Apesar de Mato Grosso do Sul registrar chuvas acima da média histórica nos 22 primeiros dias de agosto, Paranaíba foi o município do estado que menos registrou chuvas. Conforme os dados do Centec, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, divulgado na última terça-feira, a cidade ficou 43,3% abaixo da média histórica de precipitações durante o período. No acumulado de 1º a 22 do mês de agosto, o volume de chuvas em Paranaíba atingiu uma média de 7,6 milímetros. Durante o período, praticamente todos os municípios de Mato Grosso do Sul registraram chuvas bem acima da média histórica. Conforme a tabela de precipitações, as estações meteorológicas apontam que nos municípios de Campo Grande, Aquidauana e Nova Alvorada do Sul, as chuvas ficaram acima dos 170 milímetros no período. Já nos municípios de Porto Murtinho e Corumbá, as chuvas ficaram abaixo de 55 milímetros. Apesar de grande volume de chuvas, o fenômeno Laninha segue atuando aqui no nosso estado e com previsão de impacto nas chuvas esperadas para os próximos três meses. A meteorologia indica chuvas abaixo do esperado, principalmente na região sul de Mato Grosso do Sul. Tá certo. Ó, estamos no inverno, né? Mas tem muita gente já se preparando o shape, né? O corpo para ficar em cima aí no verão. Você está interessado em perder alguns quilinhos? Está faltando estímulo? Presta atenção, porque na próxima segunda-feira, dia 29, inicia o desafio emagrecimento saudável de Hitbox. Quem tem os detalhes é ela, a Tati Simon. Segunda-feira é o dia mundial de começar a dieta, se matricular na academia, o foco do emagrecimento. E, ó, você já parou para pensar que daqui a pouco é verão? Já, já a gente entra na estação da primavera e final do ano está bem aí com o verão. Bom, pensando nisso, em promover aí mais saúde, qualidade de vida, combater o sedentarismo, é que a Sejuvel, a Secretaria de Esportes aqui de Três Lagoas, vai realizar, a partir deste mês de setembro, o desafio emagrecimento saudável de Hitbox. Eu vou conversar com a professora Fabiana Lima, que também é coach de Hitbox. Obrigada por nos atender, Fabiana. Como é que vai funcionar esse programa? Bom, o Hitbox é um programa de treino, né, treino ritmado. E a nossa intenção é promover qualidade de vida, né, as mulheres da cidade. Quem não tem acesso ou quem está com dificuldade de emagrecer, a nossa intenção é essa, é ajudar as pessoas a melhorar a qualidade de vida e a emagrecer. E o emagrecimento saudável, como diz. É, isso, saudável, com certeza. As inscrições já começaram? As inscrições começam dia 29 e vão até dia 2 de setembro, aqui na Sejuvel, em horário comercial. E depois, quem conseguiu se inscrever, quando que começam as aulas? As aulas vão iniciar na próxima segunda, né, após as inscrições, que vai ser uma semana de inscrição, aí no dia 5, inicia as aulas. Então, setembro, foco total? Foco total no verão. Quatro meses pra chegar no verão, pra ficar filé. Trincadinha. Trincadinha. Quem é que pode se inscrever, professora? É acima de 14 anos, né, adolescentes e mulheres acima de 14 anos. Não é recomendado por ser um treino de alta intensidade para gestante e para crianças. E no caso do diabetes e da pressão alta, a gente, assim, aconselha, se a pessoa não faz um tratamento, não faz um acompanhamento, não é regularizada essa questão, aí também não é indicado. Mas se acompanha médico, toma medicação tudo certinho, tá controlado, é super válido. E somente público feminino ou os homens também estão convidados? Público feminino. Depois, como que vai ser o método, né? Funciona com outros profissionais? É somente o hitbox? Tem outros coaches de hitbox nesse projeto? Inicialmente, só eu, né, com o projeto da Sejuvel aqui. A gente vai apoiar, né, fazer um apoio, além do apoio motivacional, como a gente é formada em educação física, a gente tá dando todo esse respaldo pra elas conseguirem atingir o objetivo delas. E o acompanhamento depois é por quanto tempo? Vai começar em setembro e encerra também no início de dezembro? Isso, no início de dezembro, a gente, no primeiro início, a gente vai colher todos os dados delas, pra gente fazer um acompanhamento mesmo, precisa estar focada e precisa estar falando, não, eu quero emagrecer, eu preciso de você, entendeu? É, tem que estar focado, porque a gente começa em setembro fazendo um acompanhamento e em dezembro a gente faz o outro acompanhamento pra ver quem conseguiu chegar no objetivo, o que que tá faltando, enfim. E quantas turmas haverão? Quais os horários disponíveis? Bom, por enquanto a gente tá com dois dias da semana, né, dia de segunda e quarta, um horário também. Aí, conforme for a demanda, porque a gente precisa de ter objetivo, então, eu não consigo atender, vamos por, 100 mulheres, eu não vou conseguir acompanhar, então eu tenho que fazer turmas separadas. Então, por enquanto, a gente vai fazer turmas pequenas e, gradativamente, conforme for aumentando a clientela, a gente vai aumentando o atendimento também. Segundo e quarta, às 17h30, aqui no Ginásio Municipal de Esportes. Hitbox é pra todo mundo, professora? Acima de 14 anos. Mas todo mundo vai dar conta? Ah, eu não tenho coordenação, eu sou desembada. Não, a gente tem, como cada um tem o seu limite, todo mundo tem as suas limitações, a gente trabalha em cima disso. A gente acompanha mesmo, a gente ensina o passo a passo, desde o iniciante até o avançado. Isso todo mundo vai dar conta? Opa, com certeza, todo mundo vai fazer. Tá certo, professora, obrigada pelas informações. Está feito o convite, então, para o pessoal de casa, a partir do dia 29 até o dia 2 de setembro, uma semana, de segunda a sexta, em horário comercial, é só chegar aqui no Ginásio Municipal Caciu da Acre. Na porta aqui, a gente já é recebido pela Sejuvel, traz os documentos pessoais, faz sua inscrição e pronto. Foco no verão, vamos combater o sedentarismo em prol da nossa saúde. Eu volto contigo aos estúdios. Obrigado, Tati Simon. Inclusive, a Tati Simon esteve hoje de manhã no acidente que aconteceu na academia, onde o teto de gesso desabou. Duas pessoas ficaram feridas. E aí, de novo, já está pronta a matéria, eu vou trazendo aqui com a Tati Simon. Então, não saia daí, não. E no próximo bloco, todos os detalhes deste acidente. Você planejou que esse ano seria diferente, que você ia aprender coisas novas, planejou estudar, mudar de área ou planejou conseguir seu primeiro emprego. Você planejou outra vida. Mas mais importante que planejar, é colocar seus planos na prática. E você pode começar agora mesmo com o Senai, onde você vai aprender na prática, vai trabalhar e realizar tudo isso na prática. Senai. Matrículas abertas. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Comparou? Negociou? Comprou na Todimo os melhores produtos com condições exclusivas? Venha negociar com a gente. Piso 62 por 62 extra, R$ 29,90. Cooktop Nox 5 queimadores, R$ 1.299,90. Embutido de LED 24 watts, R$ 42,90. Parafusadeira Furadeira Bosch, R$ 399,90. Kit Deca Monte Carlo pronto para instalar, R$ 1.269,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Não perca! Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo Zalvento. Cabelo Zalvento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de R$ 84,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Última semana com liquidação de aniversário na Giga. Ainda dá tempo para você aproveitar descontos de até 50%. Conjunto 10 potes retangulares, só R$ 14,99. Jogo 3 assadeiras por R$ 39,99. Cortina Jacua, geométrico, R$ 1,60 por 2, apenas R$ 89,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros nos cartões. Última semana da liquidação de aniversário da Giga. A gigante do celular. TVC agora. De volta com o TVC agora, dessa sexta-feira. No último bloco, eu falei que a Tati tinha as informações, né? Feita a reportagem, mas não, ela está ao vivo lá em frente a essa academia. Tati Simão, as informações é contigo. Bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, as primeiras informações que nós acabamos coletando aqui após esse incidente na Academia de Musculação Média Esporte aqui em Três Lagoas, são essas que você também já antecipou, né? Bom, o que houve foi o seguinte, na manhã desta sexta-feira, o teto, uma parte do teto acabou desabando. Ocorre que na parte superior aqui da instalação do prédio da academia, está havendo um trabalho de instalação de placas solares. E depois, no meio desse trabalho, né? Da instalação das placas solares, acabou havendo esse incidente que desabou o teto. Um desses trabalhadores responsável pela instalação da placa solar foi também uma das três vítimas que foram socorridas já inicialmente pelo corpo de bombeiros aqui em frente ao estabelecimento. Também um educador físico e uma cliente da academia. Esse espaço onde eles estavam, tanto o educador físico quanto a cliente, é um espaço conhecido aí como espaço aeróbico da academia, onde ficam as esteiras e as bicicletas. Tanto o trabalhador da placa solar quanto a mulher, que é a cliente, foram atendidos num estado mais leve, todos orientados, todos conscientes. Mas o educador físico é que precisou de um atendimento um pouco mais ágil e com maior atenção. Ele foi levado para a UPA e depois deslocado para o Hospital Auxiliadora. É um educador físico que tem 34 anos, foi atendido consciente e com, segundo a nota encaminhada pelo Hospital Auxiliadora, ele foi encaminhado para o hospital devido à cinemática do trauma e cefaleia. Nesse momento em que houve esse incidente, a academia estava em funcionamento, então haviam outros trabalhadores, outros clientes que se assustaram com o barulho e rapidamente saíram, vieram aqui para a rua em frente ao estabelecimento. Nós conversamos com algumas dessas pessoas que, porque estavam muito assustadas ainda com o ocorrido, preferiram não gravar entrevista, preferiram não falar conosco. É claro que a gente compreende todo esse estresse, esse nervosismo dessas pessoas, mas foi o que a gente viu aqui quando nós chegamos à academia. As pessoas assustadas, vizinhos aqui do estabelecimento também curiosos para saber o que houve. E foi essa a primeira cena que nós nos deparamos. Nós também falamos com um dos sócios proprietários da academia. Ele preferiu não gravar entrevista, ele também está um pouco agitado, nervoso, preocupado com essa situação e nos atendeu de maneira bastante solícita e informou que ele só vai, tanto ele quanto o outro sócio proprietário, só irão se pronunciar sobre o ocorrido após a vistoria e completa averiguação dos laudos, que é um trabalho, num segundo momento, que será feito pela equipe de corpo de bombeiros aqui de Três Lagoas. E por falar em corpo de bombeiros de Três Lagoas, Israel, eu conversei com o subtenente Teodoro do Corpo de Bombeiros e ele explicou o que houve, como que foi esse primeiro atendimento. Vamos acompanhar. Bom, e sobre esse primeiro atendimento, eu vou conversar com o subtenente do Corpo de Bombeiros, subtenente Teodoro. Subtenente Teodoro, obrigada por falar conosco. O que de fato houve? Então, o pessoal está fazendo uma manutenção no telhado e houve um problema na estrutura. Daí fizemos os primeiros atendimentos às vítimas que estavam aqui no local e vamos aguardar o pessoal fazer a vistoria técnica aqui para ver realmente o que aconteceu. Foram quantas vítimas já atendidas? Duas vítimas. Duas vítimas e está indo para a terceira vítima que começou a sentir dores agora, que não queria atendimento e agora resolveu ir. São pessoas que foram atingidas aonde? Qual que é o estado delas? Sim, tinha uma que era o trabalhador, que estava em cima da estrutura, só está com algia na região abdominal e as outras duas funcionárias. Uma aluna da empresa e a outra funcionária da empresa. Então, uma aluna, uma cliente, um educador físico e um trabalhador da construção civil responsável por essa reforma. Isso aí. E eles foram já encaminhadas para o hospital, UPA? Qual que foi o destino? Sim, foram para o hospital auxiliadora. E agora qual que é o próximo passo? O que que acontece? Agora, lá eles vão ter o atendimento e aqui o pessoal da vistoria técnica vai vir fazer todo o procedimento técnico para verificar o que ocorreu com a estrutura, o que realmente aconteceu. Saber se estava tudo de fato em ordem, em dia. Sim, eles vão apresentar a documentação de liberação, parece, não cheguei a ver, mas parece que está tudo normal, mas daí o pessoal da vistoria mesmo vão estar informando. Subtenente, essas vítimas foram levadas todas conscientes, todas bem acordadas, falando? Sim, todas conscientes e orientadas. Uma com a lesão no membro inferior e o educador que estava lá em cima, o educador físico, está com uma lesão na região da cabeça, mas está consciente e orientado também, está tranquilo, houve um corte, mas está tranquilo. Está certo, eu agradeço pelas informações, obrigada. Ok, obrigada. Bom, então é isso, Israel, a gente acompanhou o que o subtenente Teodoro do Corpo de Bombeiros nos informou, a gente segue apurando essa informação, a gente segue apurando o que houve e claro, Israel, o nosso papel de imprensa é sempre ouvir todas as partes e elucidar o que de fato houve, levar essa informação para a população. Eu fico por aqui, qualquer novidade eu volto na programação. Obrigado, Tati, pela informação aí direto lá da academia onde o teto de gesto desabou, conforme a Tati mesmo explicou, e três pessoas feridas, o trabalhador que fazia a instalação das placas solares, o instrutor, o professor de educação física e uma aluna que estava ali na região da esteira. Agora, é impressionante, o que me chama a atenção e me entristece muito é como que a rede social, não é nem a rede social culpada, como que algumas pessoas têm o prazer de fazer o desserviço e rapidamente contaminar aí o aplicativo de mensagem, né? A nossa equipe de reportagem estava lá antes de, a Tati sempre estava comentando conosco aqui, mandando mensagem, ó, aconteceu isso, estou fazendo isso, vou entrar aqui e tal. Antes, um bilhão de áudio, de fotos, de imagens já circulava pelo WhatsApp. Parece que a pessoa tem o prazer, né, de mostrar a catástrofe, a tragédia do próximo, pelo simples, ai, adoro disseminar aí a desgraça do outro. Gente, pelo amor de Deus, estamos vivendo aí um momento de combate a fake news, de evitar que as pessoas, é, fake news, e aí a pessoa tem prazer de contaminar aí as redes sociais com mensagens, com imagens que não contribuem em nada. Para isso serve a imprensa. E olha só, uma família precisou ser socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros depois de um ataque de abelhas. Confira. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionado no início da tarde de quinta-feira para socorrer uma família que tinha sido atacada por um enxame de abelhas. O ataque aconteceu na rua José Gonçalves Dias, no bairro Jardim Eldorado. O subtenente Alfonso explica como aconteceu o incidente envolvendo os insetos. A gente foi solicitado aí através do 9-3, um ataque de abelha, né, abelha Europa. E quando nós chegamos no local lá, tinha três pessoas, né, uma mulher e dois homens, dentro de uma residência lá. E as mesmas já tinham sido ferroadas, né, por abelha. E aí a gente chegou lá e retiramos eles, né, da casa. Tiramos eles da casa, lá de dentro. Trouxemos para um lugar seguro e orientamos, né, o pessoal, principalmente eles, para não voltarem até o período noturno, onde a gente consegue fazer o extermínio, porque a noite elas se juntam, né, de dia elas ficam alvoroçadas lá e fica impossibilitada de fazer esse extermínio aí. O ataque aconteceu bem na hora do almoço e três pessoas da mesma família correram para dentro dessa residência, onde permaneceram trancados até a chegada do corpo de bombeiros. Uma mulher de 53 anos que foi picada por estes insetos foi encaminhado para a UPA. O corpo de bombeiros irá retornar à noite para exterminar estes insetos. A casa foi isolada e a família só foi autorizada a retornar apenas à noite. O Kleber Bonifácio trabalha em uma obra bem próximo da região e viu o enxame em movimento. E logo após, ouviu a sirene das viaturas do corpo de bombeiros. Por volta de umas meia-dia e meia, quase meia-dia e quarenta, né, aí nós pegamos, nós tínhamos acabado de almoçar, aí pegamos, viemos trabalhar, aí nós vimos aquele enxame de abeia passando, aí depois agora é tarde, agora o corpo de bombeiros estava passando ali mesmo, aqui embaixo, aqui passou aqui, também na rua. Dá medo? Dá medo, com certeza, né, porque é um bicho selvagem, né. De acordo com o subtenente Alfonso, de oito a dez chamadas por semana são registradas no quinto grupamento de corpo de bombeiros de Três Lagoas para exterminarem enxames de abelha. Eu acredito que são as queimadas, né, as queimadas que expulsam as abelhas da região de mato e elas vêm para a cidade, né, elas procuram abrigo na cidade. As abelhas têm um papel fundamental na natureza, são essenciais para a manutenção da biodiversidade, a produção de alimentos, assumindo grande importância na manutenção da vida. E segundo o subtenente, somente em últimos casos elas são exterminadas. Quando elas estão alojadas em local fácil, de fácil retirada, a gente solicita aí um apicultor, né. O apicultor vai lá, ele retira, faz a retirada dessa abelha. Agora, quando é um lugar de difícil retirada aí, o apicultor não consegue fazer retirada, aí, infelizmente, a gente tem que exterminar, né. A gente tem que exterminar através de fogo ou veneno mesmo. Agora tem um recado para você. O negócio é o seguinte, quer ficar mais bonito? Quer ficar mais bonita? O momento é agora. Eu tenho aqui nas minhas mãos, aqui guardadinho comigo, um vale de R$ 500,00 de desconto para qualquer, eu disse, qualquer procedimento de harmonização facial realizado na Clínica Harmoniza Brasil. É aqui, então, para você ainda ficar mais bonito, olha o telefone, 998788106. 998788106. Manda um WhatsApp dizendo, eu quero. A frase é, harmoniza eu. Depois você vai receber um link no seu WhatsApp, né, de um formulário para você preencher, e aí você já está concorrendo aí uma harmonização. Primeiro sorteio, dia 1º de setembro, 998788106. 998788106. Participa, hein. A Secretaria Municipal de Educação entregou centenas de kits de higiene para as crianças matriculadas em todos os centros de educação infantil da cidade. A ação ocorreu porque a pasta constatou que muitos pais estão com dificuldades financeiras em comprar produtos como as fraldas. Shampoos, condicionadores, talco e até colônia infantil. Um verdadeiro kit de higiene para centenas de crianças matriculadas nos 18 centros de educação infantil de Três Lagoas. Uma compra de 900 mil fraldas que vai beneficiar toda essa galerinha. É o que explica Monique Oliveira, diretora educacional e pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. Nessa nova aquisição foram 900 mil fraldas adquiridas para ser utilizada durante o ano letivo, né, 12 meses, nosso contrato, para ser distribuído por seis da rede municipal. É um consumo diário, em média, mil unidades de fraldas utilizadas para atendimento das nossas crianças de grupo 1, 2 e 3. Aproximadamente 900 mil foi investimento realizado nesse processo licitatório de aquisição de higiene e limpeza para nossas crianças. São 16 itens, então vai desde o shampoo, condicionador, creme de pentear, xuxinha, pente, então tudo que vai subsidiar esse trabalho diário de higiene com as crianças dentro das nossas unidades. O CI Masumi Otsubo, em Três Lagoas, atende mais de 100 crianças. Por dia, são mais de 250 fraldas usadas por esses baixinhos. Haja fralda! Segundo a diretora da unidade, Simone Zucchi, essa preocupação, os papais e mamães já não precisam ter mais. Antigamente a gente tinha um número bem pequeno e agora não. Agora todas as crianças têm acesso ao uso dessas fraldas. Eles reclamam bastante que o poder aquisitivo deles, devido à pandemia, muitos pais estão desempregados e essas fraldas falaram que veio na hora certa. Que muitos falam que não tem. Liga aqui e fala antigamente, olha, eu não vou mandar criança porque eu não tenho condições de comprar a fralda. E hoje não. A gente está aqui, eles sabem, que a gente falou já em reunião, desde o início do ano, que nós estamos com essas fraldas e que eles podem contar conosco. Vale ressaltar que as fraldas não são entregues às mães. Elas são usadas somente dentro dos CIs, diferente do que ocorreu na pandemia com os kits alimentação. Na pandemia foi diferente, a alimentação, ela vem para a criança, né? E então, como a criança não estava no CI, então essa alimentação era repassada para eles em cesta básica e kit de hortifrutis. E a fralda aqui, esse ano, é usada somente para uso interno aqui do CI. Aqui neste CI do bairro Vila Aro, em Três Lagoas, 123 crianças de 0 a 3 anos de idade estão matriculadas. Para cá, 9 mil unidades de fraldas foram destinadas para essa turminha. Tem mães que gostam de estar mandando a fralda dela porque a criança tem alergia. Mas a gente vai tentando usar daqui e a gente avisa e manda de volta na Bolsa da Criança. A Secretaria de Educação sustenta que após a pandemia, muitas famílias tiveram suas finanças impactadas. O desemprego, a redução de jornada de trabalho e até a inflação tem refletido na economia desses pais. E com isso, muitas crianças eram levadas aos CIs sem a fralda na mochila. Com a crise, com a situação atual do país, o Covid veio acentuar. A gente sabe que os itens de higiene e limpeza são itens caros, que muitas das vezes os pais utilizam já para alimentação, para comprar medicamento. A gente está falando do item fralda, mas são 16 itens adquiridos dentro desse processo licitatório, que vai desde xampu, condicionador, talco em creme, repelente e as fraldas, que vão ajudar nesse consumo diário. O nosso controle na distribuição de materiais também. Então, o contato diário com as unidades, eles vinham nos reportando essa situação. E o pedido, porque o pedido vem bimestralmente, então o quantitativo de pedido foi nos dando o respaldo. Foi mostrando para a gente essa nova demanda, o aumento da demanda que a gente já possuía, né? E aí nos organizamos e fizemos esse novo processo com essa aquisição. Ao todo, foram 900 mil fraldas compradas pela Prefeitura de Três Lagoas. Elas são repassadas aos CIs gradativamente, a cada dois meses. A previsão é que esse montante seja suficiente para atender a garotada por um ano. Agora eu vou falar de MSCAP Campo Grande, região filantropia premiável. Ao adquirir o título, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios. E neste domingo, gente, olha a Captur Turbo, mais 10 mil reais. É isso mesmo, no quarto sorteio, você concorre a uma Captur Turbo automática, mais 10 mil reais. No primeiro sorteio, você vai ganhar 5 mil reais. No segundo sorteio, 10 mil reais. No terceiro sorteio, uma moto Honda Start CG 160. E no quarto sorteio e último, uma Captur Turbo automática. Ó, não deixe de acompanhar a transmissão ao vivo aqui na TVC HD, canal 13.1. MSCAP é regional, por isso muito mais fácil de ganhar. Sabe quanto custa? 10 reais. E ainda tem 20 giros da sorte de mil reais cada. Ajude e concorra. MSCAP, região. Até domingo e boa sorte. Próximo bloco, tenha casa a sua. Comparou, negociou, comprou na Todimo. Os melhores produtos com condições exclusivas. Venha negociar com a gente. Piso retificado e feito madeira, 63,90. Tornilha Deca Link Bica Alta, 239,90. Porta pintada com vidro, 749,90. Infermeabilizante Quartzolite Tec Plus Top, 79,90. Tinta Souvenir Rende Cobre Muito, 399,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Não perca! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando MSCAP e cedendo direito de resgate. Compre e acredite que vai ganhar e eu vou comprar de novo. Compre que vale a pena e tu ganha. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais. No primeiro sorteio, 5 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, a Renault Captur Turbo Zero Kilômetro, mais 10 mil reais. Isso mesmo, um Captur mais 10 mil. MSCAP e ajude e concorra. Última semana com liquidação de aniversário na Giga. Ainda dá tempo para você aproveitar descontos de até 50%. Garrafa Magic Pump, 1 litro por R$ 49,99. Escorredor de louça arco, só R$ 24,99. Colchonete PET 70 por 60, apenas R$ 32,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Última semana da liquidação de aniversário da Giga. A gigante do celular. Por conta da propaganda eleitoral gratuita, o TVC Agora começa mais cedo, de segunda a sexta-feira, às 10h45, na sua TVC HD. TVC Agora, comigo, Israel Espíndola. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro, e outra na Bruno Garcia, 594. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Você planejou que esse ano seria diferente, que você ia aprender coisas novas, planejou estudar, mudar de área ou planejou conseguir seu primeiro emprego. Você planejou outra vida. Mas mais importante que planejar é colocar seus planos na prática. E você pode começar agora mesmo com o Senai, onde você vai aprender na prática, vai trabalhar e realizar tudo isso na prática. Senai, matrículas abertas. TVC Agora De volta com o TVC Agora, sextou. Sextou! Boa tarde. Só estou aqui pela força... Só estou pelas 5 da tarde. Nossa, menina. Só para bater o ponto. E sorrindo, ó. E acenando, ó. Tati Simons, seja sempre muito bem-vinda a este espaço que é seu. Você viu que eu sou o Highlander, né? Eu estou lá, eu estou aqui, eu estou ao vivo, eu estou no gravado, eu estou... E agora estou dentro do estúdio. Então vamos que hoje... Depois falam que a vida de repórter é fácil. Ah, é um luxo, é um glamour. Jornalistinha. É um glamour esse negócio de televisão. É, jornal... Eu ouvi falar que é jornalistinha. Ah, você ouviu isso por aí? Vem, vem na pele, quero ver se vai aguentar. Vamos ver se aguenta o trângulo. Manda de assunto. Manda de assunto. Agora é hora de acaso. É leve, gostoso. Roda a vinheta. A Pai de Três Lagos realiza nesta semana, desde o dia 21 até o dia 28 de agosto, a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E neste ano, o evento tem como tema superar barreiras para garantir a inclusão. Vamos acompanhar uma reportagem sobre esse assunto. E para cá, 24 horas por dia, a Neide não para. Se o Henrique está por perto, aí não deixa mais energia ainda. O Henrique tem 18 anos. Ele tem autismo e deficiência intelectual. É principalmente por isso que o expediente da mãe, Neide, não acaba nunca. É ela a responsável por vesti-lo, calçar e amarrar o tênis, escovar os dentes, pentear o cabelo e arrumar a mochila para o filho ir para a escola. A Neide não tem vergonha de despachar o filho para o mundo e fazer com que o mundo o receba de braços abertos. Tem muitas famílias que não saem com as crianças, ficam dentro de casa, porque eles dão um trabalho, preferem ficar dentro de casa para não ter esse trabalho. Eu já sou diferente, eu prefiro colocar ele no mundo para ver como que é. Eu tenho dó de deixar ele dentro de casa, eu prefiro que ele veja o que está acontecendo ao redor dele, mas as famílias têm um pouco de restrição também e também a população também é bem, discrimina muito. Ele é muito sociável, né? Sim, ele é, ele gosta de estar perto, ele gosta de abraçar, ele gosta de beijar até demais da conta. O Henrique faz parte dos 230 alunos matriculados na APAI de Três Lagoas. Fora essa atividade que é diária, ele tem uma rotina bem cheia no restante de toda semana. Ai, o Henrique é um verdadeiro trabalhador, né? Tem duas horas só de almoço, ele de manhã ele vai para a escola, das 11h, das 7h às 11h, aí de segunda-feira ele, às 11h, ele sai da escola, vai para a psicomotricidade, que ele faz com a Selemar, e na terça-feira ele, às 11h, todo dia ele vai para a escola, das 11h, ele vai para a integração sensorial, meio-dia ele vem para casa e ele descansa e duas horas, todos os dias ele vai para o ABBA, só sai às 5h da tarde. E é a ecoterapia de quarta-feira, que é uma vez por semana, então a semana dele é bem corrida. E quando chega o final de semana, ele quer essa rotina, e a gente não tem essa rotina. Mas daí você leva ele aonde? Para o pagode? É, já falei, é pagode, leva para algum lugar, mas ele quer o tempo todo ficar em movimento. O diagnóstico do Henrique foi difícil, foi doloroso. E a vida dele é um milagre. Não sei se vocês acreditam, mas o meu marido entrou na UTI e falou para ele assim, né, Senhor, se for para ser meu, o Senhor deixa que a gente vai saber cuidar. Se não for para o Senhor, o Senhor leva. Ele bebezinho, recém-nascido, grudou no dedo, meu marido apertou com força, aí o marido falou assim para o médico, pode cuidar dele que ele vai viver. Então é um milagre. Então Deus deixou para a gente cuidar mesmo. Tive a gestação super tranquila, ao nascer eu tive hipertensão, eu tive pressão alta e ele teve hipertensão pulmonar. Ficou internado na UTI 28 dias e ao sair, ele saiu um bebezinho muito quietinho, muito tranquilo. E eu falava assim, nossa, não tem nem bebê em casa, não chora? Só que ele já era um alerta, né? E quando foi isso, com cinco meses, cinco meses, não, com três meses ele começou a ter espasmo e eu não sabia o que era espasmo. E eu levei ao médico, ele falava, não, mãe, o dentinho dele que está nascendo. E eu fiquei com isso, não, o dentinho nascendo, mas fazer esse escândalo todo, um bebê, né? E com cinco meses ele deu um grito desesperador, ele estava dormindo e eu fui ver, ele estava tendo crise convulsiva. Eu falei, ele está tendo crise. E daquele dia para cá, eu o levei ao médico, né? Falei, olha, ele teve crise e tal dia. Aí ele passou a tomar medicação de crise, mas ele, a maioria, ele só vivia dormindo, porque ele tinha umas nove crises por dia. Então, as crises dele, ele tomava todas as medicações de alto custo, você possa imaginar. E quando foi, não sei se você acredite quem quiser, né? Mas a minha, o que a gente pensamos, igual a vizinha, falou assim, por que você não leva ele a fazer cirurgia espiritual? Aí foi que eu levei ele para fazer cirurgia espiritual em Atibaia, hoje ele já até faleceu, professor Iota. E ele, daquele dia para cá, ele nunca mais teve uma crise convulsiva. Ele tirou todas as medicações de crise convulsiva, mas quando ele acordou com o mundo, ele acordou acelerado, porque ele só dormia, né? Aí, aí conseguimos ver que ele tinha autismo, porque ele só dormia, não se dá para ver os comportamentos. Mas eu sabia que algo tinha com ele. E eu levei uma médica, a médica falou assim, mãe, ele simila autista, isso lá em São Paulo há 18 anos atrás, né? Eu falei assim, mas simila autista, mas que deficiência é essa? Eu já fiquei apavorada, deficiência nova, nem se falava em autismo. Aí eu marquei uma avaliação no AMA, que é dos autistas em São Paulo. E quando eu cheguei, ela falou assim, meu Deus, autista clássico. Quando eu cheguei, ela falou assim, autista clássico. Dali pra frente, fui tratando meu filho como autismo. Aí eu tive um rumo pra saber como lidar com a situação dele. Superar barreiras para garantir a inclusão. Este é o tema deste ano da Semana Nacional de Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que é comemorado desde 1964. Por conta disso, que os alunos da APA estão em festa nessa semana. Segundo o psicólogo da instituição, Johnny Paiva, todos os dias, um evento especial. Essa semana a gente frisa muito a equiparação, o nivelamento das oportunidades. É uma semana que eles saem, que eles têm um show, que vem a paz de outras cidades circunvizinhas. E eles, como nós, como pessoas neurotípicas, se divertem, se alegram, saem pra comer, põem a melhor roupa. Essas são as expectativas. Porque a nossa ideia, quando a gente fala de inclusão, inclusão não é só inserir, é integrá-los, é fazer com que eles interajam com a sociedade. E mais do que festas e comemorações, políticas públicas, discussões e inclusão merecem ainda serem debatidos e merecem a atenção social. Hoje nós temos 230 alunos que frequentam a escola e 29 alunos que fazem parte da inserção no mercado de trabalho. Então eles são alunos, eles são acompanhados pela equipe técnica, mas eles estão alocados numa empresa. Hoje nós temos alunos sendo preparados e nós, assim, frequentemente estamos buscando empresas que têm essa responsabilidade social, né? Não apenas no cumprimento da cota, mas a abertura, pra ver onde que ela pode alocar um dos nossos especiais. Nós já avançamos muito, se nós olharmos no olhar de 20 anos atrás, já avançamos muito. Mas é fato que ainda nós podemos avançar, né? Centralizado na especificidade de cada aluno, de cada barreira que existe nele e nos direitos, né? Que a ele é demandado. Agora se fala mais de autismo, as famílias estão mais unidas, né? Não tem até... a gente tem um grupo de mães de 200 e poucas mães, a gente fala em autismo, a gente luta pra conseguir melhoria. Pra eles, sim, tá falando em todo... o mundo todo agora se fala em autismo. Há 18 anos atrás, ninguém se falava em autismo, nem se existia autismo, né? Existia, mas as pessoas não sabiam o que era. Você acha que falta política pública de incentivo, de acesso, de inclusão dos autistas pra gente? Falta. Falta. Falta a pessoa ter mais um olhar diferenciado pra eles. Porque quando a gente fala assim, o autismo, ele precisa de uma professora que seja totalmente apta pra lidar com eles. Médico também tem que saber bem do autismo, senão não consegue lidar com a situação. Então tem que ser tudo diferenciado. Por isso que é abrigo o tempo todo. Não é que a gente... não é que a família dos autistas quer privilégio. Não, é que tem que ser, senão não consegue. Que demais! Muito bacana! Adorei fazer essa reportagem. Adorei assistir essa reportagem. Então tá bom, eu volto segunda, tá? Beijo, bom final de semana pra você. Bom final de semana pra você também. Tchau! Pra todo mundo de casa. Tchau! Atenção que eu tenho um aviso imperdível pra te dar. Tem alerta de oferta na Casa das Cores? São ofertas imperdíveis pra deixar o seu ambiente com mais cor do jeitinho que você gosta. Mas corre, que só é até agora agosto. Então presta atenção que o alerta de oferta Casa das Cores vai começar. Tinta latex, velo mais, lata, 18 litros. Rende até 500 metros quadrados por demão por apenas R$ 279,90. Precisando renovar a cor do piso? Tinta para piso, velo piso. A lata, 18 litros. A partir de R$ 209,90. E tem mais, esmalte sintético velo cor, galão 3 litros e 600 a partir de R$ 82,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos. Tem várias cores à pronta entrega a partir de R$ 84,90. Vá até a Casa das Cores na Avenida Capitão Linto Mancini, número 65, e aproveite agora o alerta de ofertas. Não perca Casa das Cores, casa com você. Chegou a hora, hein? Vamos saber quem serão os ganhadores da promoção Pix Verde Amarelo desta semana. R$ 500,00 para você, telespectador, barra ouvinte. R$ 500,00 para você que fez compra nas lojas participantes. E R$ 200,00 para o vendedor que te atendeu e fez aquele atendimento. O computador já está processando. Quem será o grande vencedor? Atenção que é... Vamos lá, Roberto Rodrigues Amorim, Fazenda Serrinha, acompanhando lá o Beto Silva na manhã show. Robertão, quinhentão, meu irmão. Acaba de ganhar R$ 500,00, ouvinte do Beto Silva lá na manhã show da Band FM. Agora, para você que comprou nas lojas participantes, vamos saber quem é o vindo sortudo ou a sortuda desta sexta-feira. Ela é Alécia Ferreira de Oliveira. Ela comprou no centro, no Sol Imóveis, no centro. A vendedora foi a Melissa. Então, para você, Alécia, você acaba de ganhar R$ 500,00 e a Melissa acaba de ganhar R$ 200,00. Sai daí, não. Daqui a pouco tem RC Esportes. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Por conta da propaganda eleitoral gratuita, o TVC Agora começa mais cedo, de segunda a sexta-feira, às 10h45, na sua TVC HD. TVC Agora, comigo, Israel Espíndola. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company, fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas, temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. No pronto atendimento de convênios Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Comparou? Negociou? Comprou na Todimo? Os melhores produtos com condições exclusivas. Venha negociar com a gente. Piso 62 por 62 extra, R$ 29,90. Cooktop Nox 5 queimadores, R$ 1.299,90. Embutido de LED 24 watts, R$ 42,90. Parafusadeira Furadeira Bosch, R$ 399,90. Kit Deca Monte Carlo pronto para instalar, R$ 1.269,90. Compre até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Não perca! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap e cedendo direito de resgate. Compre e acredite que vai ganhar e eu vou comprar de novo. Compre que vale a pena e tu ganha. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.000. No primeiro, sorteio R$ 5.000. No segundo, R$ 10.000. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto, sorteio é retrocapto. Turco, zero quilômetro, mais R$ 10.000. Isso mesmo, um Captur mais R$ 10.000. O MS Cap e ajude e concorra. Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo salvento. Cabelo salvento. Miranda, a comida é onde? Corre que é, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de R$ 84,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. E no último bloco do TVC Agora, você já sabe, RCN Esportes. E por conta da propaganda eleitoral mais curta, começou mais cedo. Vamos direto para a Copa do Mundo de vôlei. Brasil sai atrás, mas venceu a Cuba. Na manhã desta sexta-feira, 26, o Brasil não tinha uma tarefa simples em sua estreia pelo Mundial de Vôlei Masculino. O desafio inaugural da nossa seleção era grande, vencer a tradicional seleção cubana, que estava a 18 jogos sem perder. Depois de um início equilibrado, a seleção brasileira conseguiu impor um bom ritmo de jogo, com destaque para as atuações de Wallace, Leal e Lucarelli. O Brasil chegou a abrir vantagem de 7 pontos, mas uma sequência de erros na recepção mudaram os rumos da parcial. Porém, após saírem atrás na partida e chegarem a perder por 2-7 a 0, os atletas comandados por Renan D'Ausotto conseguiram buscar a virada, terminando a partida com uma vitória por 3-7 a 1. parciais de 31-32, 21-25, 25-16, 15-17 e 18-16. Do voleibol, vamos falar de futebol, porque esse final de semana tem campeonato brasileiro, é a 24ª rodada, está aqui os jogos, rapaz, Palmeiras e Fluminense, amanhã às 18 horas. Amanhã também tem Goiás e Atlético Goianiense, Curitiba e Havaí, Ceará e Atlético Paranaense. O São Paulo joga no domingo contra o Fortaleza às 15 horas, lembrando que esses horários são horários de Brasília. Brasília não, Mato Grosso do Sul, né, diretor? É isso mesmo. América Mineiro e Atlético Mineiro também jogam no domingo, e aí no confronto ali, Flamengo e Botafogo, que tem confronto, Carioca. O Cuiabá enfrenta o Santos, o Internacional, o Juventude, e fechando a rodada, Corinthians e Bragantino. Detalhe dessa rodada, Fluminense e Palmeiras, é o líder e o vice-líder. E a segunda, o jogo, né, também de maior expressão, é o clássico Carioca, Flamengo e Botafogo. Bom, segunda-feira, você já sabe, tudo sobre essa rodada. Tchau! Apoio, Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, casa com você. NSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Brate, TVCHD. E aí E aí E aí E aí E aí E aí